Olá, está começando mais uma edição do Sim Notícias com as principais informações de Linhares e região. Veja na edição de hoje. Suspeitos de participação na morte da nutricionista Camila Lopes são espancados na prisão. Teste para detectar o Zika vírus mais rápido aqui no Espírito Santo. Comitê do programa Cacau Sustentável promove o primeiro encontro do ano aqui em Linhares. Linhares Futebol Clube pode virar líder da Chave Norte do Capixabão nesta quarta-feira. Palestra gratuita no auditório da Faceli vai abordar o autoconhecimento. O palestrante e coach Felipe Rigoni Lopes é o nosso convidado de hoje. Hoje também é dia da coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti. E os assuntos do nosso esporte é com Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Pesquisadores, técnicos e produtores de cacau se reuniram nesta terça-feira para mais um encontro do Comitê Gestor do Programa Cacau Sustentável. Um dos convidados foi o pesquisador da CEPLAC Bahia, Antônio Zugaib. Esse foi o primeiro encontro do Comitê do Programa Cacau Sustentável deste ano, em pauta às alternativas econômicas para o manejo do cacau cabruca. Ao todo, são seis reuniões anuais em torno da revitalização e ampliação do cultivo do cacau em harmonia com a Mata Atlântica. Sim, a ideia é organizar a cadeia produtiva para que todos saiam ganhando e, como você disse, sustentabilizar essa cultura, dar um tom economicamente viável, socialmente justo e sustentável. E esse programa visa, basicamente, trabalhar as questões de gestão da atividade do cacau dentro de Linhares e região. Então, ano passado, nós já realizamos algumas ações, ações de mercado, né, de levar, de proporcionar a alguns produtores de cacau e chocolate aqui do estado de participar de feiras, feiras dentro do estado, como também de feiras fora do estado. Também realizamos aqui um seminário, um seminário da cacau e cultura capixaba, aqui em Linhares, no ano passado. E, agora, nesse início do ano, estamos trabalhando para validar este plano de trabalho, este plano de ações para 2016, onde teremos, né, diversas ações voltadas para esse setor. Acostumado a desafios, o cacauicultor da região, mais uma vez, é colocado à prova. Tratando de uma cultura perene, uma cultura que vai completar um século, né, aqui no estado, o cacauicultor sempre enfrentou desafios. E o desafio maior foi, a partir de 2001, com a vassoura de bruxa, e que esse programa cacau sustentável está, exatamente, fazendo frentes em busca da revitalização da lavoura. E aí vem esse problema da lama no Rio Doce, que, de fato, trouxe alguns problemas, assim, problemas para o irrigante que usa a água diretamente do rio, que está tendo muita dificuldade com a filtragem da água para a utilização da lavoura. Um dos palestrantes convidados foi o pesquisador e economista da CEPLAC Bahia. Segundo ele, o cultivo do cacau cabruca no estado baiano tem alcançado bons avanços. Nós temos um sistema cacau cabruca, um sistema surgênese, que tem várias espécies de madeiras, que tem um valor econômico e que precisa ser mensurado. E foi isso que nós fizemos. Fizemos mensuração econômica em um hectare de cacau e também calculamos as quantidades de carbono e valoramos também as nascentes que existiam nesse hectare. Então, isso são valores que devem ser usados. Por exemplo, na Bahia, nós estamos usando esses valores para servir de garantia para os projetos na área econômica. E também melhorando a receita com o crédito de carbono e também com o valor da nascente que existe na fazenda. Para o presidente da Associação dos Cacauicultores de Linhares, a experiência conquistada na Bahia será muito bem-vinda ao Espírito Santo. A cacauicultura passou um ano terrível, ano passado, obviamente. Agora a gente sempre tem uma expectativa otimista, de sempre estar apostando na melhora. E essa visita que o Zugaibe está fazendo ao Espírito Santo para nos explanar sobre os projetos que estão em andamento na Bahia, obviamente que vem em benefício do segmento da cacauicultura. Ele é perfeito aqui também e nós esperamos que o nosso governo do Estado também esteja atento ao que a Bahia anda fazendo para a gente também copiar aquilo que for bom. Portanto, daqui a dois meses, outro encontro do comitê deve acontecer aqui em Linhares. Uma boa notícia, o Espírito Santo iniciou nesta terça-feira a realização do exame que detecta a presença do Zika vírus no organismo. O exame até então realizado na Fiocruz, no Rio de Janeiro, em cotas de 30 por semana. A partir de agora será feito no Laboratório Central da Secretaria de Estado da Saúde, CESA, em Vitória. Com isso, o número de amostras analisadas aumentará de 30 para 100 por semana e o tempo de liberação dos resultados cairá de uma média de 35 dias para apenas 10 dias. Dois dos três presos acusados de participação no assassinato da nutricionista Camila dos Santos Lopes, 29 anos, foram agredidos no Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, SEJUS, eles foram espancados por outros presos na unidade. Os suspeitos foram atendidos em um hospital aqui de Linhares e liberados pelo médico de plantão. Por questões de segurança, os três foram transferidos para o Centro de Detenção Provisória, no município da Serra. O Linhares Futebol Clube enfrenta o Real Noroeste nesta quarta-feira no estádio Joaquim Calmon e, sem empatar ou vencer a partida, irá assumir a liderança da Chave Norte do Capixabão. Depois de ganhar duas partidas em casa, o Linhares está a um passo de conquistar a liderança da Chave Norte. Isso, se empatar ou ter a vitória sobre o Real Noroeste. Com seis pontos, o Coruja Azul está atrás somente do Rio Branco, que tem sete pontos e folga na rodada. Está preparado, a gente tem trabalhado a cabeça deles também. Eles estão tão focados e, creio eu, com a nossa conversa, todos os dias, que não vai deixar subir a cabeça, até porque a gente está no início do campeonato ainda, muita coisa para acontecer, mas é isso aí, a gente respeita todos os adversários. Na última partida realizada no estádio Joaquim Calmon, o Linhares venceu de 1 a 0 sobre o time do São Mateus. Agora a equipe está focada e treinando firme para continuar trazendo alegria para os torcedores do clube. Esse é o último coletivo do Linhares antes do próximo jogo, que será contra o Real Noroeste. O time possivelmente vai sofrer algumas mudanças, mas o técnico Robertinho Calmon faz suspense quanto à escalação dos jogadores. Vou deixar vocês na vontade dessa vez, vou segurar um pouquinho, porque realmente o papel está muito forte, não está fácil da gente escalar os jogadores, mas é uma dor de cabeça boa para os treinadores. É, mas ele deixou escapar uma novidade, que pode colaborar com o time do Linhares. Tem algumas dúvidas, o Caio é um jogador muito importante para a equipe, retornou da lesão, já está bem, 100%. Na próxima quarta-feira, o Coruja Azul joga mais uma vez em casa contra o Real Noroeste. A partida será realizada no estádio Joaquim Calmon, às 3h30 da tarde. As expectativas são as melhores possíveis, porque jogando em casa, um jogo desse aí que a gente pode assumir a liderança, e aqui dentro de casa a gente não pode deixar escapar. A gente tem que pegar essa sequência de jogos em casa e procurar vencer todos os jogos. A gente vem de duas vitórias, e essa terceira vitória aí vai possivelmente botar a gente na liderança, e então a gente vai para o jogo com esse intuito, de vencer. Bom, boa sorte para o Linhares. Agora vamos ver a coluna Economi Negócios com Abel Fiorotti. Olá, pessoal. Em 2005, as famílias brasileiras comprometiam cerca de 5% da renda para o pagamento de juros. De lá para cá, o crédito aumentou substancialmente aqui no Brasil. E hoje são mais de 10% do orçamento familiar somente para o pagamento de juros, sem contar o principal da dívida. O crédito no Brasil era cerca de 25% do PIB, e hoje é mais de 50% do PIB, mais do que dobrou nos últimos 10 anos. Isto não é ruim, mas devido à seguida conjuntura, estamos vivendo um cenário tenebroso atualmente aqui no Brasil. Um cenário com recessão, com desemprego e com inflação. Os consumidores devem estar muito atentos para não comprometer o seu orçamento. E muita gente está ajustando e otimizando seus gastos e despesas, para poder passar essa fase difícil que a gente está vivendo. O governo, infelizmente, não nos dá bons exemplos. Anunciou ontem que fechará o ano com déficit de cerca de 60 bilhões de reais, podendo ser até maior esse déficit. Ou seja, o governo avisa que irá gastar mais do que arrecada, que não consegue se controlar. E esse descontrole total dos gastos públicos só faz aumentar a inflação. Aliás, falando da inflação, saiu ontem a prévia da inflação oficial. E ela é a maior para fevereiro desde 2003, disse o IBGE. A pressão dos preços de alimentos, transporte e educação, deixou o bolso do brasileiro mais apertado. E fez o índice de preço ao consumidor amplo 15, o IPCA 15, considerado uma prévia da inflação oficial, acelerar de 0,92% em janeiro para 1,42% no mês de fevereiro. Segundo informou o IBGE, essa taxa é a mais elevada para fevereiro desde 2003, ficou em 2,19%. O recorde também é registrado do índice acumulado em 12 meses. Nesse período, o índice chegou a 10,84%. O mais alto desde novembro de 2003, quando bateu 12,69%. Isso é muito grave. Para revertermos este cenário, é necessário o empenho de todos, principalmente do governo. que deve otimizar os seus gastos e equilibrar o seu orçamento, diminuindo a máquina pública. A saída é mais fácil, sempre é querer aumentar ainda mais os impostos. Mas não há mais espaço para isso. Já temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Já passou da hora de mudar a mentalidade de gestão neste país. Pense nisso. Tenham todos uma ótima e abençoada semana. Até a próxima coluna. E como sempre digo, vamos em frente. Valeu, Abel. Obrigado pela sua participação e até a próxima semana. Veja o tempo para esta quarta-feira em toda a região. Quarta-feira, com chuva rápida. Linhares, mínima de 21, máxima 35 graus. Colatina, mínima de 20, máxima de 36. Em São Mateus, as temperaturas variam entre 21 e 32 graus. Em Vitória, mínima de 22 e a máxima 33 graus. Já, já, depois do nosso intervalo, você vai ver a situação de abandono do estádio Justiniano de Melo Silva, de Colatina. Nós já voltamos. A Prefeitura de Linhares divulgou nesta terça-feira a exoneração do diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares, Gelson Suave. Ele estava afastado do cargo por problemas de saúde. Quem assume definitivamente a função de diretor do SAAI é Sandro de Freitas, que estava como interino. O motivo alegado por Gelson para deixar as funções no SAAI foram assuntos pessoais. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 460,00 a saca. Arábica 7, R$ 367,00. Conilão tipo 7, fechou valendo R$ 380,00 a saca. A comunidade esportiva de Colatina reclama do estado de abandono do estádio municipal Justiniano de Melo Silva. Sem nenhum representante do município no Campeonato Capixaba deste ano, a Casa do Futebol Local está entregue à ação do tempo. Parabéns, este ano é o estômago de jogo em futebol e madura futilando de Colatina. O estado municipal Justiniano de Nova Espanha, enquanto se hoje é o estado de junho. Parabéns, este ano está praticamente destruído, o tempo de buracos e balas, o município caído, o maior impacto do arado de nós, o parte elétrica com problemas e sempre chamada. O destino de ano, são as intervenções por parte do Ministério Público e da Futebol Estadual desde 2013. Foi parte do Mundo de São Paulo, o estado da Pai, a frustração de pais e amigos, mas as intervenções caíram e nem foi de coxerrer no Taújo, desde que com 12 aguardes em um dos estados, o custo de limita onde vai ser muito importante. Na hora do estado de ministério Público, ele ficou destruído depois que os agentes de milhares chegaram ao Mundo doce em Colatina. E até foi o serviço estadual, que é o seu marco, passaram a utilizar o campo como o campo de apoio para a distribuição de água frutada bem para o início da população. A gente tem que ver como é, na verdade, tristeza, né? É uma bombona que se encontra o estado. E a gente queria aposar o poder público, a gente poderia também poder ajudar, né? Porque, acho que não é o estado mais ou menos que eu consegui jogar em contra o Vitão e da Bahia, com 7, 8, 9 pessoas. Então, esse sim, mas fica uma responsabilidade que eu vou dizer que não é a arte, o estado, como é o meu lado, como é o público, não tinha que iria ser apresentado, né? É um jogador, é um jogador, que hoje é o Instituto Internacional de Esportes da Prefeitura, ou é que, lá, é um turno que faz uma fase de situação. Então, a expectativa de invadiar lá no estado, o que foi um processo que aconteceu no lado do que o seu lado. Cada time que vai com o pão da Bahia, o estado e o Instituto Internacional, né? Então, a gente está aguardando isso, o que vai ser provado. Existe o que está ali, porque eles vão ver essa questão, talvez, ainda essa semana, e porque a gente possa, pelo menos, usar o balado. E os minutos já vai apagar no ano. Vamos notar que a gente vai aguardar em 71, juntamente para a Prefeitura, desde agosto, a gente possui o que tem que ser. Que pena, né? Vamos agora a mais detalhes do nosso esporte com Altemar Félix. Sim Esportes! Oferecimento HE Esports e Mecânica do Trevo. Muito bem! E agora à noite nós estamos no pré-jogo, meu amigo. Porque nesta quarta-feira, 15h30, tem Linhares Futebol Clube e Real Noroeste no estádio Jaquim Calmon, Campo do América. O Linhares Futebol Clube vem de duas vitórias consecutivas e pode assumir a liderança, caso vença o Real Noroeste. Portanto, tem que fazer o quê? O dever de casa, hein, Irã? Verdade, Altemar. A gente tem que continuar nessa levada que a gente vem, com essa vontade de vencer, com esse intuito de se vencer o Real Noroeste e fizermos o dever de casa, a gente vai sair quarta-feira com a primeira colocação no campeonato. Irã foi escolhido destaque do jogo na vitória do Linhares Futebol Clube sobre o São Mateus por 1 a 0. Portanto, a esperança de segurança do Linhares. Parabéns, Irã. E o recado para a torcida para o jogo dessa quarta-feira? Acho que a todos que estiverem Linhares amanhã, a partir das 3h30 da tarde, às 15h30, né, na verdade, a gente vai, se Deus quiser, fazer um grande jogo e sair com uma grande vitória. O que vocês compareçam e possam nos ajudar? Tá bom, olha, a Cultura, ali no 920 do seu rádio, transmite esse jogo ao vivo. Fique ligado, você vai ficar dentro do campo com a gente. A Cultura é da Rede 100. Bom, minha gente, nesse último bloco do C Notícias, nós vamos falar de concentrar as boas energias naquilo que nos constrói, né? Vamos falar do trabalho do coach. Aqui ao meu lado está o Felipe Rigoni Lopes, Linharense, engenheiro de produção, personal e professional coach, executivo coach pela Sociedade Brasileira de Coaching, né? Para saber um pouquinho mais sobre o trabalho desse profissional, o que que ele faz exatamente, sobre uma palestra importante que acontece nesta quinta-feira no auditório da Faculdade da Faceli, eu recebo exatamente o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo. Felipe, em linhas gerais, qual é o trabalho do coach? E fala um pouquinho sobre essa questão de direcionar corretamente as energias. Sim, com certeza. Olha, o coaching, né, que é o trabalho que eu faço, ele é basicamente um processo de alavancagem de resultados individuais ou organizacionais, no caso, quando você faz o coaching para uma empresa. Ele tem basicamente três pilares, né, que a gente fala, que é o autoconhecimento, ou seja, eu conduzo a pessoa a conhecer muito mais sobre quem ela é, o que ela realmente quer, de onde é que ela quer chegar, o aumento de percepção, ou seja, a gente consegue fazer o reconhecimento e a transformação das crenças limitantes da pessoa, que é basicamente os filtros mentais que a pessoa tem que levam ela para trás, né? Por exemplo, se ela acredita que ela não é capaz de fazer alguma coisa, isso leva ela para trás para quando ela quer agir de um objetivo. E o trabalho do coaching é exatamente fazer isso, é dar a essa pessoa os pilares para que ela possa construir essa dinâmica. Exatamente. O trabalho do coaching é basicamente trazer clareza mental. Quando você tem vários objetivos na vida, vários interesses, algumas aptidões, e a gente usa o trabalho muito do método socrático, que é a partir de perguntas, para trazer clareza mental para a pessoa sobre os seus objetivos, sobre os seus talentos, sobre as suas crenças. Entendi. E a partir daí, transformar as crenças e transformar a vida da pessoa. E tem que estar, muitas vezes, preparado até para desistir de alguns objetivos em detrimento de outros, né? Porque, às vezes, a gente... Na vida é assim, né, Felipe? Na vida é assim. Eu falo isso porque, na própria trajetória do Felipe, ele tem 24 anos, não é isso? 24 anos. 24 anos, passou por vários desafios, ele tem uma deficiência visual desde os 15 anos, né, Felipe? Desde os 15 anos. Aos 15 anos foi quando eu fiquei cego mesmo. Mas começou tudo quando eu tinha 6 anos, foi um processo longo de perda de visão. E eu achei interessante na trajetória dele, foi a persistência, a força de vontade, e também o que me chamou a atenção foi que você começou um curso de física, né, uma graduação de física, desistiu desse curso, partiu para a área de engenharia e foi onde você se formou, não é isso? Exatamente. Eu comecei com física, gosto muito de física até hoje, mas percebi que aonde eu conseguia potencializar, né, as minhas aptidões seria na engenharia de produção e, posteriormente, especificamente no desenvolvimento humano e na construção de uma sociedade melhor, né, que você pode fazer isso formando pessoas individualmente, ou então construindo ambientes como, por exemplo, um gestor público faz ou um representante de alguma organização civil faz também. Então, o trabalho que você faz como coaching, o trabalho do coaching, né, que é uma atividade que você exerce, é ajudar as pessoas a identificar suas aptidões e gastar ali as suas energias, não é isso? Basicamente, em termos bem resumidos, é exatamente isso, né, a gente vê, a gente traz clareza para onde é que a pessoa está gastando energia à toa, para usar uma palavra um pouco chula. No popular. É, no popular e onde que ela pode colocar energias para que ela realmente potencialize a sua existência, inclusive essa expressão é muito usada no coaching, potencializar a própria existência é um dos nossos objetivos. Felipe, e isso nas mais diversas atividades, né, profissionais e tudo mais. O coaching hoje, ele atua em duas grandes áreas, que é o Life Coaching, que é o coaching pessoal para a vida da pessoa, que envolve aí o Career Coaching, que é para carreiras e etc. E o Business Coaching, que envolve o coaching para empresas, especificamente. Negócios e tudo mais. Aí a gente lida com desenvolvimento de produtos, de atendimento ao cliente, desenvolvimento dos executivos da empresa e etc. Então são essas duas grandes áreas do coaching, mas elas são aí segmentadas em mais 20, 30 cada uma. Eu imagino que é uma renderia aí, horas de bate-papo. Felipe, no mundo globalizado que a gente vive, o mundo de correrias, né, o dia é cada vez mais curto para exercer as atividades, é importante às vezes parar e analisar realmente o que se está fazendo, se é aquilo mesmo, fazer uma reflexão e estar preparado para voltar atrás? Com certeza, né? Quando... Inclusive uma das coisas que eu vou abordar na minha palestra quinta-feira é Rousseau, um filósofo francês, falava da liberdade. E a liberdade nos torna responsáveis pelas nossas escolhas. E a cada escolha que você faz, o que é algo ininterrupto, a cada momento que você faz escolha, a cada escolha que você faz, você tem que renunciar a todas as outras vidas que você teria se não tivesse escolhido aquilo. Mas já escolheu, então tem que arrancar com as consequências. Então é muito importante você sempre revisar e estar atento sobre qual é as coisas que estão te fazendo feliz nesse momento para caso seja necessário voltar atrás ou mudar completamente para que você mude. Agora, essa flexibilidade, ela é importante, muito importante. Muito importante. Tem que estar preparado para dizer não ou falar, opa, eu acho que não é por aí, vou mudar. Exatamente. E por isso que é muito importante o autoconhecimento. Inclusive Aristóteles, outro filósofo, dizia muito, você só atinge a sua potência máxima quando você coloca as suas forças ou os seus talentos a serviço de algo que você goste muito. E a cada momento essas coisas mudam. Você pode aperfeiçoar seus talentos, mas você pode colocar eles a uso de N coisas. Claro, claro. Então, a cada momento que você está percebendo que a sua vida não está tão legal assim, é necessário ter flexibilidade para mudar. Agora, eu imagino, por exemplo, os estudantes quando chegam ali no final do ensino médio e vão partir para o vestibular, você passou por isso também. Sim. Todo mundo passa por isso. Uma grande dificuldade é decidir que carreira seguir. O que eu vou ser na vida? E essa dúvida aparece mesmo depois de prestar o vestibular, muita gente se arrepende e volta. Você acha que há uma possibilidade antes de chegar a essa fase, já ir trabalhando dentro de si, buscando as aptidões para evitar esse transtorno todo? Sim, com certeza. A descoberta de qual curso fazer na faculdade é realmente muito difícil, você faz isso muito cedo, mas ela se tornará mais fácil caso você já conheça um pouquinho das suas habilidades, daquilo que você gosta de fazer, basicamente. Então, para que isso aconteça é preciso testar várias coisas. Então, ao longo do seu ensino médio, até ensino fundamental, o que eu sugiro fazer é várias atividades extracurriculares que permitam ao indivíduo conhecer seus talentos. Perfeito. E a partir daí escolher o que fazer profissionalmente. Que joia! A palestra será então na próxima quinta-feira, a partir de que horas, Felipe? A partir das 19h, lá no Auditório da Faceli. Auditório da Faceli, a partir das 19h, aberta a todo mundo? Aberta ao público. Gratuita a palestra? Gratuita. Quem quiser ir, pode ir, são muito bem-vindos. Que joia! Profissionais das mais diversas áreas, empresários, enfim, profissionais liberais, estão convidados e a comunidade como um todo a participar dessa palestra. Exatamente. Felipe, eu quero te agradecer muito pela presença. Antes de encerrar a entrevista, destacar também que você fala muito, pauta muito esses assuntos e fala muito sobre valores pessoais, né? Sim. Nesse contexto aí, até de sucesso na vida e na carreira, os valores, o respeito aos valores é fundamental, né? É importante isso, porque os valores são o que a gente chama de governantes das nossas escolhas. Então, se você conhece os seus valores, fica muito mais fácil escolher, né? Se você valoriza segurança, a sua escolha vai ser muito diferente de se você valorizar, por exemplo, contribuição. Então, conhecer as coisas que você valoriza, o que é realmente importante para você, nesse mundo em que oportunidades passam muito rapidamente, é necessário para que você escolha a melhor de todas. Só para a gente, uma última pergunta, só para a gente finalizar. Para aquela pessoa que está no... Vamos colocar aqui o trabalho, né? O ambiente de trabalho, que está trabalhando, está numa empresa, está numa atividade, num ramo e que ela sentiu lá que, olha, eu acho que não é bem isso que eu queria, eu gostaria de experimentar outra coisa. O que você diria nesse momento? Ela dar um tempo, partir para outra? Olha, nesse momento que parece que a vida não está tão boa assim, o que eu sugiro é procure onde está o seu talento, assim, a sua natureza de vida que se manifesta pelos seus talentos e aptidões, né? Procure onde estão eles e ou mude de profissão ou então crie um hobby muito legal que te permita deixá-los potencializar. Então, a trilha é seguir as aptidões, né? Uma delas é, com certeza, as aptidões. Existem várias, mas para a questão de carreira eu sugeriria descobrir as suas aptidões, que vai ser muito mais fácil. Tá, jóia. Eu quero agradecer muito aqui a presença do Felipe Rigoni Lopes, né? Engenheiro de produção, coach, fazendo um trabalho bacana aqui em Linhares, né? Um trabalho de coaching aqui. E, trazendo essa palestra para toda a comunidade na próxima quinta-feira, anote aí, próxima quinta-feira, a partir das 19h, no auditório da Faculdade Facele, aqui no bairro Novo Horizonte. Felipe, obrigado pela presença, viu? Obrigado a você, Claudio. Obrigado. E, gente, esta edição do Sinoticias está terminando, mas, claro, você pode interagir conosco, mandar sua sugestão para o e-mail que aparece aí no seu televisor, pautalinhares.com Deixe também o seu recadinho nas redes sociais, facebook.com.br TVC Linhares, veja lá essa entrevista, nossos vídeos, reportagens, ou ligue para o telefone da nossa redação, este aí, 3373 2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sinoticias, Linhares se vê aqui. Música 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 Música